MÚSICA Bem, recebemos um saludo de la tarde e de amador de Minas Gerais. Igualmente, estou a falar para os senhores profissionais, eu acho que esses espaços são muito necessários para todos os senhores. Hoje em temos essa participação com a Cineo Caralho, representando a Senasa, para o qual é o tema muito importante, que é o controle de amador de Minas Gerais. Há um compromisso de todas as municipalidades que traem para poder coordenar e articular com Senasa para realizar esses cursos de capacitación para todos os nossos técnicos, profissionais, e para que eles, pois, hagan chegar esse conhecimento com nossos irmãos agricultores. Estou seguro, amigos de Pichari, amigos de Praia, vocês vão fazer de maneira mais correta e, pois, nossos irmãos agricultores estarão bem agradecidos. Efectivamente, temos quedado para o dia de hoje a realizar esse praia, o controle da mosca da fruta. Realmente, para nós, como técnicos, é uma preocupação a situação que se tem aqui em nosso distrito. Em sentido, o dia de hoje vamos a apresentar primeiro a parte teórica, de maneira recordadora, depois estaremos passando o dinheiro ao campo para ejemplos de praia. Todos nós estamos com a responsabilidade de implementar estas medidas de controle da mosca da fruta, e ter finalmente resultados, ou, chamemos-lo assim, sosteníveis. Se não é certo, até a feita não temos podido controlar, que é um reto para nós, para nós, já, poder em prática esses conhecimentos que temos aprendido. Por este ponto. Estas duas moscas da fruta que estamos observando, estes dois insectos, são as mais de 4 mil especies que existem no mundo, estas duas especies são as mais daíneas, as mais devastadoras. a primeira, é a ceratitis capitana, que se introducindo do outro continente, do que é África. Llegou ao Perú, no ano 1956, a região, hoje em dia, de Huala. Desde esse dia, esta porta da fruta se estabilizada no que é o Perú, e se faz uma inversão millonária, através do governo, para erradicar esta mosca da fruta. A outra mosca da fruta, é o originário da América, e também está presente no Perú. Agora, no sabemos, com a certidade ainda, qual das duas é a que predomina mais, porque não se han feito estudos ainda. Se bem é certo, já temos alguns, avanços da verificação, que temos feito, mas isso ainda não nos ajusta. Terminada nossa reunião em salão, temos vindo ao campo, e vamos fazer um resumo, em campo e prática, o que temos aprendido, tudo o que é o manejo cultural mecânico, para o controle desta plaga, mosca da fruta. Para questão de ordem, vamos fazer um trabalho aqui, dinâmico, de todo este rádio, todos nos metemos, nos ensuciamos a mão, recogemos toda a fruta que está em esta parte, todos já, a este sitio lo traemos. É a forma como nós devemos intervenir em campo, durante toda a campaña de produção da fruta que estamos, em este caso do cítrico. Já, há uma campanha, não? Desde o início até o final da cosecha comercial. Em esse lapso, vão caer frutas ao suelo, que estão infestadas com mosca da fruta, e entre outros também. Mas o maior porcentagem é mosca da fruta. Esse trabalho temos que fazer assim como estamos fazendo. Já, recoger as frutas que estão no suelo, fazer oloio, e entrar no loio. Como já vimos, as medidas, tenendo em conta as medidas que vimos no salão. Vamos ensuciarmos a mão, cada um em esta fruta que temos recolhido, e vamos ubicar, ou encontrar, o gusano ou a larva da mosca da fruta. Este curso, como vemos, senhores profissionais, foi muito frutífero. Hemos aprendido todo o manejo do controle da mosca da fruta em campo, igualmente em teórico. Esperemos, senhores profissionais, estas ensinamentos, plasmemos em campo com os irmãos agricultores. Creo que eles são os mais necessitados de ter esse conhecimento. Até o momento, eu também desconocía este manejo. É sencillo, como já vimos, acho que tivemos toda a disposição o engenheiro Jaime, a paciência, de mostrarmos os diferentes manejos, os tipos de controle da mosca da fruta. Acho que, irmãos, isso levamos a nossos irmãos agricultores, acho que eles vão estar bem agradecidos. Nós, como autoridade, efectivamente, estaremos dando esse impulso para que nossos técnicos se den também esse espaço, porque cada projeto tem sua meta, e, efectivamente, os técnicos também têm suas metas trazadas. Mas daremos, com esse plano de incentivos, um adicional mais para presupuestar e contratar técnicos para que se dediquem exclusivamente a esta capacitação a nossos irmãos agricultores. Eu, de antemano, dar as graças ao Ingeniero e a todos vocês, senhores profissionais, e colocarmos em prática. Muito bem, estamos aqui, nos ambientes do auditorio de recuperação de suelos de nossa municipalidade de Pichari. Em breve instante, se vai desenvolver um importante curso com respeito ao tema da mosca da fruta. Estamos com um dos representantes de Senasa. Le damos a bem-venida para o nosso meio de comunicação. Cuais são os avances que se tem, o nível de coordenação e a incidência do trabalho que se vem desenvolvendo neste sector do BRAE. Muito bom dia. Bom dia. Quem fala é o Ingeniero Jaime Coronado Loaiza, que venimos um equipe técnico do Senasa Ayacucho. Para fazer estas labores, pois, que há um compromisso a nível do BRAE na última reunião que se realizou no Auditorio do Distrito de Quimbiri, com todas as autoridades e instituições como as municipalidades, onde, pois, a partir do dia lunes que já passou, estamos atendendo em cada municipalidade, capacitando ao personal técnico e profissional que estão involucrados directamente com os produtores dentro do área de desenvolvimento econômico agrário das municipalidades. Como é o caso, o dia lunes, temos iniciado esta actividade com a municipalidade de Quimbiri, depois, estamos no dia martes na municipalidade de Palma Pampa, no dia de miércoles estivemos na municipalidade de Aina, no dia de ayer com o municipio de Sibia. Então, hoje dia, viernes 26, último dia da semana, estamos acá no municipio de Pichari, previa a unha coordinación con a gerencia de Desarrollo Económico, en a qual, pois, vamos a dar por iniciado en esta hora de la mañana, lo que é a parte teórica a todo o personal da municipalidade que está dentro do área de Desarrollo Económico. Para o momento, cuáles son os resultados que se viene obtenendo con relación ao tema de poder, digamos, en este caso, contrarrestar a mosca da fruta a nivel del BRAEN, como se está trabajando e cuáles son os resultados? Mire, os trabajos que se están haciendo para esta actividade de control da mosca da fruta, recién se está dando por inicio, ou se vai dar o inicio con as municipalidades que van a ser ellos quienes van a salir a las comunidades, porque os municipios tínen identificados os bolsones frutícolas, as comunidades, onde hai este potencial, eles son os que van a ser o seguimiento luego de haber recibido esta capacitación, claro, por ende, tamén o SENASA vai estar sempre en coordinación con o municipio, con cada unha de ellas, porque ustedes sabrán, já en as reuniones hemos manifestado que o SENASA, o SENASA BRAEN no cuenta con personal especializado en mosca da fruta, é por eso que nosotros estamos viniendo del SENASA a Yacucho dejando todavía nuestras actividades lo que es cuarentena interna en los puestos de control. Bueno, a partir de que fecha se tienen los controles de manera rigurosa en varios puntos a nivel de BRAEN? Miren, ya se sabe a donde están instalados los puestos de control, estos puestos de control todavía no van a entrar en funcionamiento, estamos todavía haciendo trabajos de capacitación en el BRAE, ya luego viendo los resultados estaremos ya nuevamente viendo cuándo van a iniciar estos puestos de control, pero por lo pronto todavía no van a entrar en funcionamiento. ¿Cuál es el mensaje final a todos los productores de este sector del Valle de los ríos o por una manera imantado donde confluye también este sector del distrito de Pichare? Mira, el llamado sería pues a todos los productores que realmente ellos dicen que viven de la fruta, que viven del cítrico, que reciban, reciban las capacitaciones que el personal de cada una de las municipalidades que ya están capacitados les va a a ellos visitar a sus fundos o los va a organizar, los va a identificar con un padrón que de buena manera pues reciban las capacitaciones y que pongan en práctica, que hagan las réplicas. Es la única forma que vamos a garantizar que podamos reducir la mosca de la fruta en el Valle, porque eliminar va a ser imposible, pero si podemos mantenerlo en baja prevalencia esta plaga que tanto está afectando en esta parte del Valle.